E aí eu tirei a porta, eu e ele somos dois otários, nós devíamos ter feito isso, mas eu virei pra ele e falei com ele que não era pra subir, ele virou pra mim e falou que me desculpa, Sousa da Lapa e todo o povo da Polícia Militar. E aí, gente, eu dei uma hora, eu sou um otário, eu sou brincando de atura e não pode fazer isso não, porque é patrimônio público e eu não sabia não, então eu me esqueço, mas peço desculpa aos policiais que estamos a dar Lapa, principalmente a todos os policiais militares. APAGARDA, PORRA, APAGARDA!